Música Então galera, canal Clodestino Channel Olha aí É Eu tô tirando Tentando tirar A tapeçaria dele ali A cortina pra lavar, né Tipo, olha só que lixo Tipo E Eu ia descer agora da prancha Mas Esperar até amanhã, né Porque Amanhã o Nosso amigo Vai vir aqui Dar uma controlada, né Antes de tomar qualquer decisão Ou qualquer coisa Ver o que que O que que tá acontecendo e tudo Ele me Fernando, né A gente fez algumas provas Uns testes aqui com a água Pra ver, né Se tem algum vazamento Alguma coisa que dá pra ver visível E Por enquanto Não Né Não é que tá tendo Tava até olhando por debaixo daqui Se ele tava vazando água Alguma coisa Que dizendo ele que Quando Quando acontece esse tipo de coisa Ele dá um vazamento grande ali, né Com o motor parado Ele vai começar a pingar lá de baixo, né E Pelo que Aparentemente Dá pra gente ver aqui Tá Tá de boa, né Então É Vamos ver Tô tirando os tapetes Tudo que eu vou levar ali na lavanderia Pra lavar Que tá Tô com nojo de encostar as coisas dentro Que dá nojo Então Eu vou esperar até amanhã pra descer ele E Vamos ver Moral da história É Infelizmente É É igual O O O Day falou, né Que todo mundo tinha me avisado, né Esse negócio de De não dar Caminhão arrumado E isso assim Pra as pessoas, né Que não Esse caminhão Quando eu passei ele pro motorista Ele não tinha Absolutamente nada, né Não tinha Nem arranhado Nem Esse aqui Olha Olha aí Aqui, ó Olha lá Quebrado Embaixo É Os dois lados, né De cá e de lado Eu não gosto de Falar mal de ninguém Nunca falei mal de motorista Nem nada Mas Aqui também Quebrado aqui, ó Tem umas arranhadas na porta Olha aqui Quebrado aqui também As rodas Pra não falar Que já era, né Que Não é que tá nem manchada Mais, né Já tá Tanto que fica batendo produto Aqui, ó Como é que tá Eu já falei Elas não estavam assim Não deixa bater produto Não joga produto Um caminhão quente É Olha isso aqui Cuida, né Mas O nego sobe em cima Desce o cacete E E Foda-se, né É o que Dá desgosto, cara Você vê um trem assim Dá desgosto Tirar esses trens aqui Que eu ia parar fora também Custa dinheiro, cara Isso aqui custa dinheiro É Não é barato Qualquer merdinha aqui É caro Você cansa de falar, né Ó Eu já mandei dois embora Essa semana Foi dois E E não dá, velho E não dá Esse aqui Que eu tenho que comprar Vou ter que comprar outro dois Esse aqui Esse tempo aí Eu não sei o que tá acontecendo Com as internet aqui na Inglaterra Mas Pra carregar um vídeo aí Tá gastando Um mês Tá gastando tempo demais Pra carregar um vídeo Espero que descesca meu Amanhã aqui Depois eu te assisto Um mês A internet tá Tá muito ruim Gastando muito, muito, muito tempo Pra carregar os vídeos E Complicado Complicado É, agradeço o pessoal aí Pelos comentários e tudo De Mandando as energias positivas Mas é O brasileiro nunca desiste Realmente a gente nunca desiste Mas você cansa Cara Não depende de mim Porque não depende Eu não tenho A possibilidade de Mudar a situação econômica Que lugarzinho Que lugarzinho Mais Embucetado Que eles colocaram Esse tanquezinho aqui Caralho Alta porra Isso que eu já levo na lavanderia ali E troco tudo Não tem trabalho O trabalho que tem É Paga Não paga Vamos falar assim Não paga O que deveria pagar As despesas Básicas Do caminhão e tudo Porque não paga Então O país está em recessão Fudida Essa Fudida mesmo Uma recessão Que Nunca se viu por aqui Pra abaixar aí A inflação E tudo Obviamente O pessoal não aproveitou O período Do Vírus Fica em casa Isso não fala A questão de política Bolsonaro Não Isso que alguém Vem falar aí Não Eu falo daqui O inglês É muito acomodado No país No estado É o famoso As políticas sociais E tudo Fica em casa E tudo O governo Vai manter Realmente Eles deram Uma grande mão Mas alguém Alguém tem que pagar A conta E agora A conta chegou A inflação Está a um nível Que nunca aconteceu Aqui E Todo mundo sabe Que pra conter A inflação Tem que Levantar As taxas De De juros E tudo E É uma corrente Obviamente Levantando a taxa Você trava O consumo Você para o consumo Parando o consumo Vai parar o que? Vai parar Esse aqui Esse aqui Não roda Não tem trabalho E eu Durante esse ano Que já O ano Da guerra E tudo Eu passei Todos os meus veículos Pra Geladeira No começo De esse ano Questões Ecológicas Os ecologistas Que gostam Do meio ambiente Aquela coisa toda Que é uma coisa Muito importante Justamente É muito importante As geladeiras A gente não pode mais Usar o diesel Vermelho Que é aquele Mais barato Pra colocar Na Né Pra na No frigorífico Aquele A gente tem que colocar O diesel normal O diesel normal Subiu A níveis Né A nível Que nunca existiu A gente chegou a pagar Duas libras E alguma coisa O litro E isso aí Roda com diesel Aquilo ali Roda com diesel Isso aqui Roda com diesel As tarifas De transporte Tá a mesma coisa Né Tá ao mesmo preço Né Tivemos uma guerra Travada Com um monte De cliente aí Pra Pra eles pagarem A ajuda de custo Do diesel Alguns a gente conseguiu Outros não Tive que deixar Muito cliente bom Né Porque não Não tinha ajuda De custo do diesel Então não valia a pena É E gente Eu tinha Seis, sete clientes Diretos Né Que é Coisa que Toda empresa de transporte Sonha, né Quando tá começando É ter os clientes Direto Porque você não pega Carga através De, né Por debaixo Do atravessador Você pega O cliente, né Na fonte Isso é ótimo Né Com 2020 Que a gente teve A pandemia e tudo Eu consegui É 2021 Consegui recuperar Uma boa parte do dinheiro A gente perdeu em 2020 Parado Por causa da pandemia Com muitos Clientes diretos Com jogo de equipe Com o Jimmy Tudo ali Mandando e-mail E tudo mais Né É Eleonora Que é no escritório Né E tudo Ou seja A gente conseguiu Fazer boas coisas Grandes coisas Né Entrou o ano de guerra Entrou esse negócio Do diesel A gente começou Trabalhando bem Em 2020 Só que quando a gente Começou a fazer as contas Eu tava perdendo dinheiro Tava pagando Literalmente pagando Pra trabalhar E de lá pra cá É só perdendo dinheiro Perdendo dinheiro Perdendo dinheiro Perdendo dinheiro Perdendo dinheiro Perdendo dinheiro É Chegamos ao nível Que a gente tá Né Agora trabalho não tem País tem recessão Violenta Não tem nenhum tipo De trabalho Tá ruim Fraco É Você vê Né Uma coisa que você sonhou A vida toda inteira Tá se deteriorando Porque tem certas coisas Que, né Não dá pra você No caso eu Dirigir Seguir empresa Seguir Contratos Seguir motoristas Né O telefone Toca 24 horas Você dirige de noite De dia Você tem que dormir De dia O pessoal tá te ligando Você não dorme E por aí vai indo É aquela Aquela coisa, né Não, beleza Vou descer do caminhão Vou só cobrir folga E pôr o motorista em cima Os caras detonam Os caras literalmente Detonam O caminhão Que era impecável Tá nessa situação aqui Que não sei Se eu vou conseguir arrumar Né Tô aqui com os dedos cruzados Aqui, né Amanhã como eu falei O amigo nosso aí, né Fernando vai vir aqui Pra olhar isso daqui Eu espero que Seja alguma coisa Menos grave, né Pouco grave Mas se for Que tiver que mexer Em cilindros E tudo mais Vai encostar ele ali E vai ficar ali Como eu disse Olha aí Olha só isso Olha só Olha só Olha só que situação Tirei as cortinas, né Que as cortinas Tá tudo preto É isso aí, cara Tem que pagar alguém Pra vir Pagar não Eu mesmo faço Mas Pagar alguém Pra vir aqui O cara vem aqui Desinfetar mesmo O que faz A sanificação, né Ele vem E dá o O trato mesmo Mas olha só Que condições Tipo É foda É foda É foda E é Aquela coisa, né Quando eu fui lá Pegar ele E tudo Aquela emoção Toda Que você Chega e chora Porque caramba É o sonho, né E você vê Nessas condições Aqui, ó Uma coisa Você suou Batalhou Pra ter E ninguém Tem respeito Porque Na realidade É essa aí Ninguém tem respeito Aí eu volto Falar Né Falar mal De ninguém Né Porque eu não Eu não sou assim Então Mas nesses casos Aqui eu tenho Que eu tenho Que admitir Que tipo Nudei Por experiência Até por experiência Dele mesmo Ele tem razão Né Mas cara Por incrível Que pareça Mas funcionário Mas funcionário Não é teu amigo Ele nunca Que ele vai cuidar De uma coisa Igual você cuida Nunca vai tá bom Isso eu tô sentindo Na minha pele Né Eu poderia mandar Todo mundo E tomar no cu Agora Né Eu poderia virar E mandar Todo mundo E tomar no cu Agora Esse bicho Sabe do que Vão tudo se fuder Um tem família Um tem família O outro tem Tem problema de saúde O outro Você vai tentando Você vai empurrando Tentando Pra não E essa semana Mesmo Com o estresse Que tá acontecendo Tudo aí Dois Hoje só De ontem pra hoje Dois eu já mandei Pro caralho Então começa em cabeça Porque Você fica se matando Aí Tentando arrumar Contrar trabalho Tentando E o nego não tá bom O nego reclama O nego isso O nego aquilo Fala 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 Ou seja Ninguém Posso falar O Jimmy é um deles Que veste a camisa Da empresa E tudo E tá aí Batalhando E tá segurando as pontas Mas o resto É uma ganância Da porra E o cara Vira pra você E fala Esse aqui Eu não vou fazer Pronto Tchau Aquilo ali Eu não vou fazer Pronto Tchau Se não tá bom Aqui Não Eu vou Não quero isso Não quero aquilo E é de gesso Ninguém quer escolher trabalho Quer escolher trabalho Quer escolher caminhão Quer qualidade Os caras querem qualidade E quando pega qualidade É isso aí A situação é essa O pessoal faz Esse caminhão do Dave 2021 2022 Caminhão novo Volvo Novinho Você entra dentro Da dó Da dó Da dó Com as máquinas novas Igual aquelas lá E você entra dentro Da dó E aí mesmo falou Nego não é seu amigo não Nego não é seu amigo não Tem a jerarquia Tá aqui Você tá aqui Você tá aqui Você tá aqui Cada um tem que pegar Seu lugar Cada um tem que estar Seu lugar Realmente Essa cabeça inovadora Porque eu Até um outro Tava dirigindo Não sei quanto que é ruim Patrão Quanto te maltrata Eu sempre cuidei Das coisas dos outros Porque era meu ganha-pão Eu não sabia Quanto que custava Não fazia nem a mínima ideia De quanto que custava Um plástico daquele ali Uma porta Isso aqui Não fazia a mínima ideia Porque não saia do meu bolso Então Mas eu cuidava Porque eu precisava Porque eu precisava daquilo ali Porque era ruim Quando eu chegava Que o meu caminhão Tava na mecânica E eu tinha que pegar O caminho de outro Que tava muito sujo Que tava quebrado Tava isso e aquilo Era ruim Era horrível Então se eu mantivesse o meu Bonitinho Arrumadinho Talvez eu tava mantendo E eu cuidava Mas é É muito pouco Que pensa assim Quase ninguém Igual ele falou A maioria dos negros Tem que andar em sucata Realmente Tem que andar em sucata Não vale a pena Comprar caminhão novo Frota nova Você tem que renovar Você tem que renovar Mas Igual eu vejo Muitos aí Que se não tiver Se não tiver microondas Eu não trabalho Se não tiver A máquina de café Até sumiu Não tá lá mais Quebrou Quebrou Tinha a máquina de café Televisão tá funcionando mais Isso aí Televisão aqui Que eu tinha Aí aquela Você tem que arrumar trabalho Você tem que manter Cliente feliz Você tem que fazer Você tem que fazer aquilo E nem que tá deteriorando tudo Aí acaba com a empresa Porque a moral da história é essa Quando o cara tem um time bom Eu acho que eu tenho um time bom Tem dois, três motores que são ótimos Mas tem outros que não valem nada E esses outros que não valem nada Que esse caminhão foi abandonado lá na Escócia O cara teve que ir lá buscar o caminhão lá em cima Os caras ficam tocando terror com microondas Ligado o tempo todo Fazendo comida aqui dentro e tudo E não liga o caminhão Cara, qualquer motorista de sã consciência Se eu ligar essa merda aqui Eu tenho que deixar o motor ligado Não, o cara tá batendo punheta assistindo televisão Tá esquentando comida Tá com máquina de café E depois liga pra você e fala Mas a bateria não tá funcionando Mas não tá funcionando mesmo não Como é que vai funcionar Que bateria que aguenta É, mas se não tiver o microondas Se tiver isso aqui, eu não quero O cara não vem trabalhar Mas quando tem O cara detona Detona Aí depois sai e fala Largou o cara, largou o caminhão lá Porque a bateria não tava funcionando Não tava mesmo Mal uso Geladeira E o pessoal aqui Já peguei em preso que eu fui maltratado Muito maltratado Mas muito maltratado E eu comecei com aquela cabeça Tipo, não, não sei mais leal Tipo, não vou tratar os caras como um pedaço de carne Tem dignidade e tudo Então não vou tratar a pessoa como um pedaço de carne Ou escravo, né Teve muitos que saíram, voltaram Falando que não, que o salário seu tava melhor aqui do que eu achava O outro aqui que tava aqui enchendo saca Que tava aqui agorinha E eu falei na cara dele aqui Bicho, vai embora Vai embora, vai embora agora Tira tudo, o caminhão vai embora Deixa o caminhão parado aí Aí depois liga de novo Até ele, o telefone tava tocando Ele tá ligando Ele manda mensagem Não, não Porque eu gosto de você Não, eu não gosto de você Você gosta de mim? Eu não gosto de você Pronto Você tá tocando terror na minha cabeça aqui já há vários dias Querendo isso, querendo aquilo Querendo coisa que não tem como eu te dar Então vai tomando seu cu e sai fora E sai fora Acabou O outro que tava enchendo lá também Ah, já esvaziou o caminhão também O caminhão tá parado lá na Escócia lá Com o outro que vai embora agora também E é assim Tem que ser assim E isso aqui vai me quebrar Porque 10 mil Aqui 3 mil lá Na geladeira Mais mil então Não sei do que Mais 500 Não sei do que Mais 800 Não sei do que Mais Que aí eu já até paguei Voo da Escócia pra cá Porque o cara que vim embora pra cá Eu fui lá e paguei o voo pro cara Pro cara descer da Escócia até aqui Pra ir pra casa Aí você vai juntando Não, é 10 mil Você arruma os 10 mil Esses 10 mil Os 3 mil, os 5 mil Os 500, os 600, os 700 Aqui vai indo E o dinheiro, cadê ele? Isso aqui eu não faço esse trabalho Ah, mas lá eu não vou Aqui eu não vou Ah, mas isso aqui é ruim pra mim De noite eu não trabalho De dia eu não trabalho A minha época lá na Itália era assim Quer fazer não? É fazer de jeito, ó Tchau Eles apontaram na janela assim, ó Tá vendo que tanto de romeno lá Aquela pretalhada lá Fala de jeito Tá vendo aquela pretalhada lá, ó Que era o pessoal da África Os romenos Que tanto de cigana Aquela pretalhada Tá vendo, ó Tá tudo doido por causa de trabalho Você não quer fazer não? Quer não? Tchau Eu aforraço Igual cachorro Os caras vêm Ixi, eu visse demais lá na Itália E era assim Faz não pra você ver Faz não Chegava empresa lá pra procurar trabalho O cara vem com dois cartões Toma aí dois cartões Você dirigiu, ó Vai dirigir 24 horas Não pode Quem falou que não pode? A lei? Diz que não pode A lei? Você quer trabalhar ou não? Você tá aqui pra falar de lei? Você é advogado? Você é advogado? Você é alguma coisa? Tá vindo pra falar de lei comigo? Então sai fora O negão vai fazer É bravo, é bravo Eu tô tentando aqui Arrancar isso aqui Pra ver se eu consigo Lavar ou Desinfetar essa merda aqui Não sei como é que Desengancha aqui de baixo Não faço nenhuma ideia Quando eu tirei do scanner Ver se eu Mando lavar E Deve ter algum Encaixa aqui Que eu não sei como é que é E depois eu ponho de novo Não sei Amanhã eu vejo se eu consigo Se eu consigo Espero o Fernando aí Vamos ver se a gente Olha o que tem De errado nele E a partir daí Vamos organizando as outras coisas Se a gente vai continuar aberto E se já era Sinceramente Já era pra ter fechado Já Não era pra estar aqui Não tenho Psicologicamente Ou seja Mais que financeiramente Eu tô me destruindo E Sinceramente Não era isso que eu queria Pra mim Você vai dormir de noite E a A patroa tá do lado Ela fala Ela Às vezes Ela Fala de manhã Às vezes Cara Você fica Tremendo Você fica assim De noite Durante a noite Tipo E Mesmo eu dormir Seis horas Sete horas Oito horas Nove horas Dez horas Na noite Você acorda De rebentar Porque você não descansa Porque você tá Deitado Dormindo ali Eu sei que de hora em hora Ou a cada duas horas Eu acordo Viro pra um lado Aí quando eu viro pra um lado Que você desperta Aí você fica Nossa cara E Paguei o diesel Nossa Trocou isso Será que fez a inspeção No caminhão Será que é aquilo Será que o outro cliente pagou Aí você Cansa com o cansa Você vira pro outro lado E dorme Mais uma horinha De novo Você acorda de novo E já começa a pensar de novo Só que eu paguei aqui Será que eu tirei isso Será que eu tirei aquilo E E E E vai a noite Atrás de noite É A gente é forte Todo mundo fala Não Você é forte A gente é brasileiro Nunca desiste Nem nada Não sei o que Mas Não é questão de força Não É questão de Chegou Você pira E uma vez que A saúde mental foi Já era Já era Tem esse negócio De força Nem nada Não E eu Me considero um cara Muito tranquilo Às vezes o Chico Tá pegando fogo ali Eu tô tranquilo aqui Eu não consigo Eu tento não fazer As coisas na fogo ali Tipo Na hora ali Porque senão Eu faço coisa errada Então eu sento O pessoal pede Resposta na hora Já já eu tirei Aí eu tenho que pensar Que se eu tomar Na hora ali Ou falo merda Ou faço merda Ou alguma coisa de errado Então Tem alguma coisa Que tá acontecendo Eu paro Fico tranquilo Deixa eu ver Aí que eu vou pensar Eu com calma Aí eu consigo fazer as coisas Na folga Na doida Assim não Não faço nada não Porque aí eu faço a merda Não tenho a capacidade De fazer as coisas De cabeça quente Então eu tenho que Sempre estar tranquilo E sinceramente Já tem É um ano Já que eu tô tranquilo Ou seja Já tá ainda Minha saúde Já É isso aí galera Um bate-papo aí Rapidão Com vocês É nóis Clandestine Sideline Diretamente Chega Nem é terra da rainha Mais Nem a rainha Tem mais Dá sujeira aí Beijo na bunda Até a próxima erton Tô Então É Um Do Tá O Do 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 когда Ao Tudo Legenda Adriana Zanotto